Salve galera, Douglas Blunt e Narcobias, um vídeo aí para o canal de Last Day. Hoje a gente tá aqui, tá? Pra enfrentar a Horda de nível 15, tá galera? Eu estou sentindo uma treta! É, ó, tem a nível 1, nível 2, nível 3, tá? A nível 3 a gente vai precisar de lança-granadas, tá galera? Eu não trouxe ele aqui e eu vou enfrentar as Hordas mais difíceis lá pra frente, tá? Vamos enfrentar a Horda de número 1 aqui pra ver como que a gente defende este local, tá galera? Eu tô com a Minigun aqui, tá? Já avisei que vai dar merda isso! Vamos ver de onde vêm os zumbis, ó, eles estão vindo dali. Show de bola, já vou meter balas deles daqui, ó. Aí eu troco. Beleza, troca de novo. Tá, beleza, vamos trocar. Show de bola, tá? Vamos esperar pela próxima Horda aqui. Nossa, agora veio... Veio cabulosa, hein? Bem difícil, tá galera? Trocar aqui pra arma. Bem cabulosa aqui, tá galera? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Já tem outra Horda vindo. Tá, eliminados. Cheio de bola. Eita! Isso aqui já tira um dano especial da gente. Vou colocar aqui essa Minigun. Acho que a gente já tá finalizando, tá? Eita, que eles estão chegando. Pera aí. Beleza. E você conseguiu repelir a Horda, tá galera? Nível 1 é passinho, tá? Destruz bastante coisa. Nossa, mano. Tá, vamos pegar tudo. E agora são as próximas. É, a gente vai precisar ir na base, tá galera? Então, ó, eu trouxe aí, tipo... Eu trouxe essas Miniguns aqui só pra gastar mesmo. Mas elas são bem lentas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Legal. Bem louco. É, se vocês quiserem que eu traga aí a onda de nível 3, eu trago. Só que aí, a gente vai precisar usar lança-granadas, tá galera? Não é todo mundo que tem aí o lança-granadas, tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Falou! Mais ou menos, mais ou menos.